Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, estamos ao vivo, diretamente do Facebook para mais uma live. Nós vamos falar um pouquinho das perspectivas para 2019, como será o Brasil em 2019, posso garantir que será melhor do que 2018, e por quê? Por que eu tenho tanta certeza disso? Porque a forma como se faz política vai modificar em 2019. Nós vamos ter uma política para um Brasil mais descentralizado, um poder mais descentralizado e um governo menos burocrático e menos caro. Nós vamos diminuir o custo Brasil, segundo sempre está falando Jair Bolsonaro e seu principal ministro Paulo Guedes. Nós estamos ao vivo aqui do Facebook mais uma vez, nós fizemos a estreia dessa nova tecnologia e vamos tocando aqui os trabalhos, falando um pouquinho da nossa visão para 2019. Nós, na quarta-feira, tivemos um rangal lá no canal Anjo do Império, onde nós falamos sobre vários assuntos, entre eles a perspectiva para 2019, como que o monarquista vê 2019. Posso dizer para vocês, pessoal, que é a primeira vez em 129 anos, desde que a monarquia caiu em 1889, que o Brasil não experimentava um governo conservador de direita. Nós tivemos no Brasil vários governos conservadores. Aliás, a maior camada da população brasileira é composta de conservadores. E, geralmente, o conservador não é uma pessoa radical. Ele tenta, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida. Mesmo o Estado sendo mais cheio, mais concentrado, tanto o Estado sendo menos concentrado. Essa diferença entre visões diferentes do tamanho do Estado e da concentração de poder não é muito levado a sério pelo conservador. O conservador vai mais pelo aspecto da segurança e também do direito à propriedade da família. Principalmente, levando-se contra o lado religioso. Então, o conservador não é muito ligado a ir para as ruas. Ele não é muito ligado a se manifestar. E, nessas eleições, foi diferente. O conservador foi às ruas e gritou, não só por uma estabilidade política, mas também que pudesse ter um Estado mais enxuto. Portanto, o conservador não só apoiou as ações de Jair Bolsonaro para uma segurança pública melhor e também para uma defesa da propriedade, mas também o conservador buscou informações para entender que não basta somente isso para viver. É importante nós termos um governo barato. E, tendo um governo barato, você tem impostos menores e, portanto, você tem a perspectiva de um aumento dos negócios, um crescimento econômico do Brasil. E o crescimento econômico é benéfico porque ele traz consigo o emprego. Então, quando você consegue ter um emprego farto, você começa a ter uma melhor estabilidade em todos os sentidos. Então, o conservador viu que não era só ser conservador, mas sim ter uma perspectiva mais abrangente. E é assim que foi montado todo o governo de Jair Bolsonaro. A montagem foi com base não só nos valores da família, da tradição, da propriedade, não só nos valores religiosos, mas também com os valores de um livre comércio e de um Estado menos presente na vida da população. Nós estamos vendo notícias, principalmente do príncipe Luiz Felipe, dando exemplos de sociedades, principalmente lá nos Estados Unidos, onde alguns Estados americanos vêm tendo uma concentração de poder e burocracia muito maior do que no próprio Brasil. Lá, a concentração de poder é menor, mas em alguns Estados o socialismo predomina. Ou seja, predomina o inchaço da máquina pública, o excesso de pessoas empregadas pelo governo. Eu até conversei com um amigo hoje, monarquista, que veio me visitar aqui em São José dos Campos, o Jean Tamazato, e conversando com o Jean, eu falei para ele que o Estado inchado realmente provoca vários problemas na população. E que não é só lutar pelo lado moral, mas sim lutar pelo lado de uma possibilidade das pessoas pagarem menos tributos, terem mais retorno e, ao mesmo tempo, ter uma participação mais discreta do Estado, que nos Estados Unidos e em alguns Estados está tendo com força. Lá nos Estados Unidos, é diferente a Constituição americana em relação à Constituição brasileira. Lá, a Constituição americana, ela tem uma distribuição de poder bastante grande. O número de pessoas eleitas é muito maior nos Estados Unidos. E isso fica muito claro quando nós vemos a quantidade de gente que é eleita nas eleições norte-americanas. E você tendo os Estados mais soberanos, mais autônomos, mais independentes, que é o caso dos Estados Unidos, você tem a decisão dos Estados de governar e o governo federal de poder articular essa proteção da nação americana junto às outras nações amigas dos Estados Unidos e também cuidar da segurança pública e da harmonização dos governos estaduais. O Estado apenas, ele harmoniza, ele orienta. Evidentemente, não chega no nível de uma monarquia parlamentarista, ao qual o monarca não está envolvido com partidos políticos. E não estando envolvido com partidos políticos e nem também com grupos econômicos, você tem uma isenção e uma independência em você ter uma decisão que seja bom para todo o povo. Então veja que, se você for analisar friamente o que acontece nos Estados Unidos, e acontece aqui no Brasil, você vê que aqui no Brasil, uma crise, ela provoca um caos em todos os estados, em toda a nação. Ao passo que nos Estados Unidos, uma crise é local. Mesmo sendo local, existem alguns dispositivos na Constituição, ao qual o Brasil não experimenta. Por exemplo, o recall de mandato, onde um abaixo-assinado de uma população extremamente insatisfeita poderá tirar aquele governante. Logicamente, tem que ter base, tem que ter bom senso nesse tipo de coisa para não virar algo de manobra política. E também você acaba tendo uma visão nos Estados Unidos muito mais voltada para a liberdade, não para a descentralização do poder, que é a democracia. Nós não podemos confundir democracia com liberdade. Liberdade é uma coisa, democracia é outra. Liberdade é você poder se expressar, logicamente, dentro de um bom senso. E a democracia é a descentralização do poder. É mais gente participando da administração pública, mais gente fiscalizando, mais gente governando e ajudando a todo o povo se desenvolver. Isso é democracia. E a democracia nos Estados Unidos é muito maior, porque a importância que se dá a cidades e a estados é muito maior do que se dá em relação ao governo federal. O próprio americano não tem muito contato com o Donald Trump. As decisões de Donald Trump são mais ligadas à defesa nacional. Praticamente, as cidades americanas e os estados não têm muita interferência e muita participação de Donald Trump na vida deles. O governo federal deixa cidades e estados trabalhar e desenvolver os Estados Unidos e cobrar o imposto através do consumo. No Brasil, já é diferente. Você tem uma Constituição centralizadora, uma Constituição que realmente impera o desenvolvimento local. Então, o que acontece? Quando você tem Jair Bolsonaro como presidente do Brasil e você tem uma perspectiva de um governo conservador e de direita, você tem a perspectiva de estados e municípios serem mais participativos, o governo federal perdendo o poder em relação a estados e municípios, ao mesmo tempo, o governo federal diminuindo o tamanho, tanto na influência das decisões quanto em relação a cargos políticos, Então, você vê, de certa forma, uma coisa bastante diferente quando se trata de uma política mais voltada para a direita e não deixando o conservadorismo de lado, porque o conservadorismo tem uma base familiar muito forte, um apego à religião muito forte, qualquer tipo de religião que se possa praticar. E pessoas que praticam religião são mais humanas, são mais ligadas, são mais buscando o bem-estar da coletividade. A pessoa que é meio desligada de Deus, desligada do cristianismo, desligada das religiões, acaba tendo a tendência a ser uma pessoa mais voltada apenas para si e não para a coletividade. Então, acaba tendo uma possibilidade de uma mudança realmente muito grande na visão como cada uma dessas pessoas, como tais características, possa ter. Então, a perspectiva de 2019 é uma perspectiva de um governo mais enxuto, menos gastador, uma geração de empregos maior com o apoio do empresariado que vem realmente vendo que vale a pena apostar em Bolsonaro e retirando a ameaça que nós estávamos vivendo e estávamos muito preocupados, que é a ameaça do poder do PT em transformar nossas nações em uma Venezuela. Então, isso aí estava chegando a um nível altíssimo, não só a Venezuela, mas também ou um molde cubano ou um molde boliviano e, felizmente, o povo brasileiro se levantou e resolveu esse problema que estava realmente tirando o sono de muita gente. Então, eu posso dizer para vocês que nós, do canal Monarquia Livre, nós vamos continuar lutando por um Brasil livre, por um Brasil que os brasileiros participem mais da política e vamos estar juntos com o Príncipe Luiz Felipe, apoiando ele não só na nova Constituição, mas também na mudança do sistema eleitoral, várias mudanças, para que essas mudanças não sejam alteradas mais e, para isso, nós precisamos não só de uma nova Constituição mais fixa, mas também uma nova forma de governo que é a monarquia, a monarquia que muita gente torce o seu nariz, mas a monarquia é a melhor solução para você ter veto em projetos que os políticos fazem com manobras de enganação para mudar pilares fundamentais da Constituição e prover o controle social e a escravização. À medida que nós tivermos um monarca, nós teremos uma avaliação muito mais interessante desse tipo de coisa e, com certeza, nós veremos a monarquia, o monarca sendo o guarda da Constituição, o fiscalizador e também o orientador, orientar a população para que a população tenha cada vez mais harmonia e possa viver com serenidade, possa trabalhar e desenvolver. E a esquerda, a esquerda, a gente não tem uma questão de congeriza da esquerda, porque existem esquerdas que tratam muito mais da parte de modelos sociais, etc., que existem no mundo alguns grupos de esquerda que buscam uma coisa mais saudável. Mas o que é ruim na esquerda do Brasil é que eles fazem uma cruzada implacável contra o cristianismo. Eles querem acabar com a religião do brasileiro e isso daí é inaceitável. Sempre estão atacando algum ídolo ou algum santo ou mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, com coisas absurdas. Agora estão dizendo aí que Jesus era gay, que Jesus era mulher. Eu acho que é uma falta de respeito que não tem nada a ver uma coisa com a outra e chegar nesse nível de provocação ou mesmo de situação onde irrita quem vê eles como verdadeiras pessoas sagradas, assim eu vejo. Então, quando alguém começa a falar esse tipo de coisa, me agride. Então, eu quero agradecer aí muito aí o pessoal que assistiu essa live e ter certeza que a partir de amanhã o canal Monarquia Livre vai mudar muito e nós estaremos aí com transmissões diferenciadas, logicamente falando de política, falando de notícias, né? e trazendo um conteúdo muito mais profissional para você. Agradeço muito a sua participação, agradeço muito a sua atenção e essa live vai para o Monarquia Livre lá no YouTube por regime de estreia. Então, não perca o canal Monarquia Livre no YouTube. Grande abraço!